Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu Lamper. Olha o que nós vamos fazer hoje. Essa calcinha maravilhosa, tamanho M, tá? Mas vocês podem aumentar do tamanho que vocês usam. Os moldes já estão em PDF, aqui abaixo na descrição do vídeo. Só é imprimir, tá? E quem não tiver como imprimir em PDF, faz aquilo que eu já expliquei no vídeo anterior. Bota na telinha ali e vai riscando. Tá bom? Então, muito obrigada meus seguidores queridos que estão sempre comigo. Postei um vídeo anterior sobre os três anos de canal, né? E sobre minha trajetória nesse tempo. Muito obrigada por todas as mensagens de vocês, por visualizarem meus vídeos e ficarem interessados no assunto. Muito obrigada mesmo, gente, de coração. E você que tá aí me assistindo, gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal que ajuda bastante. Eu fico muito grata. Tudo que eu faço aqui é com muita responsabilidade, sempre pensando em vocês. Agradeço também a todos que estão acessando o canal das minhas filhas, Daréu e Larissa. Quem quiser conhecer o canal delas, tá aqui embaixo também o link. Fico muito grata. Tá? Me sigam nas redes sociais. E vamos começar. Grande beijo pra vocês. Gente, os moldes já estão disponíveis aqui embaixo na descrição do vídeo, em PDF. Basta baixar e imprimir. Quem não tiver condições de imprimir, vai na tela e copia. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Tô usando a lycra fina e a renda com elastano. Então, aqui, olha, os moldes, eles vão estar assim. São pequenos, por exemplo, dobra do tecido. Aí vocês vão cortar do mesmo tamanho, tá? Olha, eles estão assim. Pra facilitar, né, e ficar as peças pequenas. Então, essa aqui é a parte de trás, né? Parte da frente. E o fundilho. Vamos começar por aqui. Aqui eu tô com a parte de trás. Tô colocando o direito pra cima. Coloco a parte do fundilho direito com direito. Aqui, ó. Tá? Aí coloco. Olha, aqui tá direito com direito, né? Aí eu tô colocando o fundilho aqui, com o direito pra baixo. Aí eu vou passar uma costura. Pezinho de máquina. Pezinho da minha máquina é 0,75. Olha, essa aqui é a malha, tá? É aquela malha de algodão que eu tô usando, tá? Então, passa o pezinho de máquina. Passei o pezinho de máquina, vai ficar assim. Tá? Vou arrumar melhor. Tô só mostrando pra vocês. Quando for costurar, né, tem que fazer bem direitinho. Aí vai ficar assim. Aí eu vou colocar a parte da frente. Olha, aqui tá direito, né? Peça tá em direito. Direito com direito. Coloco assim. Olha. Direito com direito. Tá assim. Aí eu vou abrir dessa forma. A parte do forro do fundilho vem pra cá. E eu coloco assim. Vou passar também o pezinho de máquina. E depois só desviro. Tá? E aqui na renda... Tô fazendo ela na máquina doméstica. Nós vamos fazer. Olha, a renda nós vamos fazer assim. O molde também da renda tá disponível, tá? Coloco direito com direito. E vou passar. Eu vou fazer assim. Eu vou usar aqui o zigue-zague, tá? Coloco direito com direito. Passo uma costurinha. Aqui, pezinho de máquina. E vou fazer o zigue-zague. Não, eu já ensinei fazendo a costura embutida, né? Isso aqui eu vou fazer o zigue-zague. Pra todos conseguirem fazer. Nas duas laterais. Tá bom? Então, gente. Ficou assim. Olha. Passei uma costurinha. Aquela costurinha de segurança. É tipo uma alinhava aqui pra juntar, né? O forro com a parte principal. Então, ficou assim. A parte da renda. Olha como fica. Fiz a costura. Passei um zigue-zague. Nas duas laterais. Tá? E ficou assim. Tá? Então, agora sobre o elástico. Vamos pra lá. Vamos começar. Olha. Vamos medir sem esticar a laicra. Dessa forma. Gente, deu 34 centímetros. Tá? Eu cortei. Duas de 30 centímetros. Tá? Detalhe. Já encontrei o meio aqui e aqui. O elástico também, olha. Encontrei o meio aqui. Deixa eu medir pra vocês o elástico. Os elásticos são duas peças de 30 centímetros. Tá? Tem muito elástico nessa rilhada. Inclusive, tem o viés, né? Elástico pra colocar e viés. Pode colocar sem problema. Ele tem um centímetro de largura. Esse aqui é o serrilhado. Na parte de cima, é a mesma coisa. Olha. Eu medi daqui pra cá. Porque eu só faço somar, né? Olha. 32. Com mais 32, né? Porque são... Tá dobrado aqui? Deu 64. Eu cortei uma peça. 59 centímetros. Tirei 5 centímetros. Já até... Tá dobradinho aqui, ó. Então, é 59 centímetros para a parte da cintura. Tá? É o mesmo elástico. E olha o que eu fiz. Eu já juntei direito com direito e fiz uma costurinha pezinho de máquina. Aí, eu fiz isso. Peguei essa costurinha. Não. Primeiro, eu fiz assim, ó. Encontrei o meio. Medi aqui do lado direito do elástico. Levei essa parte do meio que eu medi até aqui, ó. E medir também as duas laterais. Olha. Medi de um lado e de outro, tá? Agora, nós vamos para a máquina fazer isso. Posicionar esse elástico. Olha. Quando eu vou começar aqui, eu já vou fazer dessa forma. Essa parte aqui, tá? Ela fica um pouquinho para dentro. Fica bem aqui nessa parte dessa curvinha do elástico. Olha. Um pouquinho para dentro para quando virar não ficar assim, gente. Feio, ó. Tá? Ela tem que ficar essa parte um pouquinho para dentro. Então, eu faço isso, olha. Eu coloco bem nessa partezinha aqui do elástico. Aí, eu vou fazer isso nas duas laterais, tá? Nós vamos fazer. Aí, quando eu começar aqui, pegando esse elástico, eu vou deixar mais ou menos meio centímetro, né? Porque não pode ficar assim. Olha como fica. Eu deixo meio centímetro e depois eu corto. Olha. Meio centímetro. Não precisa medir, tá? Aí, nós vamos costurar sempre esticando, né? Para que não quebre essa linha. Vou também fazer a mesma coisa aqui. Tá? Lá que eu venho, né? E vou esticando para chegar até aqui, ó. Tá? Mesma coisa fazendo dos dois lados. Depois dos dois lados. Depois que eu fizer isso aqui, pegar esse elástico. Aí, nós vamos fazer isso. Vamos fazer tudo uma vez, gente. Tá? Para a gente não perder tempo. Olha a renda. Eu já encontrei o meio, como eu falei para vocês aqui. Olha como é que eu vou fazer. Vou botar essa parte aqui, mais pontudinho. Não, coloca essa aqui. Olha. Esse aqui é o meio, né? Que ele tem a costura. Aí, eu vou posicionar aqui no meio, também. E vou... Olha. Eu deixo mais ou menos, gente. Um centímetro da laica para dentro. Em relação à renda. Olha. Eu vou passar aqui, ó. Um zigue-zague bem pequenininho, para prender essa parte. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado, na parte de trás. Tá? Depois que eu fiz tudo isso, aí é que eu vou posicionar o elástico. Eu vou posicionar o elástico. Eu vou colocar essa parte aqui, que está emenda do elástico, na parte de trás. Que é a parte de trás. Aí, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, né? Deixando a renda um pouquinho para dentro. Eu vou posicionar aqui. Olha. A parte que eu... Opa. Que eu prendi o elástico, né? Que eu costurei. Eu vou ver com as marcações, que eu medi também. Deixa eu mostrar para vocês, olha. Nem mostrei, né, gente? Coloquei aqui, olha. Direito com direito. E marquei. Desse lado e desse também. Olha. Fez uma marcação aqui dos dois lados. Aí sim. Aí é que eu venho agora com o elástico. Aqui, olha. Prendo. Vou prender também. Olha. Essa marcação que eu fiz. Do elástico. Né? Eu vou prender aqui. Assim eu vou fazer em toda a peça. Tá? Vou marcando para a gente poder costurar esse elástico. Então, vamos para a máquina. Gente, vamos começar. Eu já fiz um lado, né? Eu vou fazer esse lado aqui. Olha. O elástico, nós vamos fazer esse zigue-zague pequeno, prendendo bem próximo aqui ao serrilhado, tá? Vamos lá. Olha, eu vou deixar aqui o meio centímetro, como eu já expliquei para vocês. E deixar essa... Essa bordinha aqui um pouco para dentro. Vamos lá. Vamos começar com o retrocesso. Terminar com o retrocesso. Deixa eu fazer aqui o retrocesso. Pronto. Agora eu vou fazendo isso, olha. Eu já expliquei em todos os meus vídeos, né? Eu estou marcado aqui. Eu vou esticar assim, olha. Considerando sempre essa parte aqui, tá? Aí eu vou esticar... Até onde? Até o meio. Estico o elástico. Aqui. Fica assim. Aí eu prendo assim com o dedo e vou costurar até aqui. Olha como eu faço. Eu fico puxando um pouquinho. Chega aqui, eu paro. E continuo esticando até onde está a marcação. Observe que eu estou esticando junto, tá? Elástico com a laixa. Para não quebrar essa linha. Tiro agora e vou fazer a mesma coisa aqui. Vou pegar aqui até o finalzinho, onde eu falei que deixava meio centímetro. E vou continuar costurando. Pronto. Vim até aqui, vou cortar. Agora eu vou fazer um zigue-zague pontilhado na minha máquina. Vocês podem fazer o zigue-zague normal, gente, tá? Fica muito bacana também. Dobro. Agora eu vou fazer o zigue-zague prendendo essa parte aqui, tá? Não vou fazer aqui nesse cantinho aqui, nessa parte do serrilhado. Eu vou dobrar e vou começar. Também esticando a peça. Também esticando a peça. Tá o processo. Vamos lá agora. Olha, vou puxando assim, ó. Lago dois para ficar bem estiradinho. Aí eu prendo aqui. Tá tudo estiradinho aqui, ó. Aí eu prendo e continuo, tá? Pronto, eu corto aqui, ó. Tá? Vou cortando os elásticos, na parte do elástico, do lado e de outro. Observem que a forma que eu coloco não quebra a linha, tá? Então, feito isso, vamos agora posicionar a renda, conforme eu expliquei. Eu vou fazer a mesma coisa na parte de trás, tá? Tô começando aqui com o zigue-zague de acordo com o que eu falei pra vocês. O zigue-zague pequeno pra prender. Tô fazendo aqui uma costura reta, tá? Só pra dar um retrocesso e agora eu vou passar pro zigue-zague. Eita! Pronto. Vou também esticando, tá, gente? Aqui, ó. Esticando a peça pra poder fazer esse zigue-zague. E vou puxando um pouquinho aqui. Pronto. Tá! Pronto! Vamos lá. Então vamos lá gente, pregar agora esse elástico aqui, costurar. Vamos lá gente, pregar. Gente, olha o que eu estou fazendo aqui, quero mostrar para vocês. Quando eu fiz essa costurinha, prendendo os elásticos, eu não fiz ela de forma firme, estou vendo agora. Então quando vocês fizerem, dão retrocesso no início, passam duas vezes para juntar o elástico. Agora eu estou tendo que fazer isso só para juntar essa partezinha aqui de cima, para ficar assim, para ficar melhor, tá? Agora vamos dobrar para concluir o elástico. Vamos lá. 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 Vamos lá.